bom dia meus amores sem espuma no ar, como vão vocês? como vai você? espero que bem eu vou bem, claro, muito melhor agora em vossa companhia, alô Ana Laura darei bom dia agora porque depois estarei atendendo, tudo bem vai e volta primeiro a comentar Ana Laura, bom dia Dwork bom dia meus amores José Hermes Alves alô Recife bom dia, Rob Zugo, Lady Merita na área Marcia Isabel da Silva Alcântara, vamos chegando meus amores que hoje há muito muito a tratar olha ele aí, Roy Castro na área Fernandinha Vasconcelos, minha amiga bom dia, como vai você? Socorro Cruz Paulo Henrique, direto de Maringá, Paraná e a da Maria Silveira Maria Célia Pinho de Camargo, sempre conosco Diógenes Moura sempre conosco vamos chegando abrindo os trabalhos sem espuma hoje terça-feira dia 2 de abril de 2024 gole no café não é pausa dramática é gole no café para lembrá-los João Vitor Cotrim que hoje sendo terça-feira hoje é dia do meu artigo no Jornal Globo e tá bom rapaz modéstia à parte tá bom Saman Henrique se puder dar uma olhadinha o artigo de hoje no Globo chama-se Supremo Tribunal Universal tem a ver com uma discussão que temos tido aqui sobre o na semana passada sobre o alargamento expansão do tribunal nesse caso específico a partir dessa mudança encaminhada durante a Páscoa mudança de entendimento sobre foro prerrogativa de função umas coisas engraçadas nos artigos aqui entre nós a gente se esquenta os meus artigos sempre modéstia à parte embora não seja o meu forte a modéstia os meus artigos são muito lidos dos mais lidos do jornal e eu claro divulgo o link nas redes sociais e você consegue acompanhar o desenvolvimento o engajamento dos artigos e artigos como esse de hoje muito duros sobre linguagem republicana democraticamente faço críticas duras respeitosas porém duras ao Supremo Tribunal Federal e a forma como se torna um tribunal total e aí nas redes sociais você consegue ver claro o número de curtidas da postagem e tal mas consegue ver também isso eu apenas consigo ver só nós conseguimos ver nossos desempenhos específicos das nossas postagens eu consigo ver quanto engajamento houve quantas pessoas clicaram no link do artigo então se você tem mil curtidas você terá algo como cinco mil cliques acessos ao artigo isso para mim isso para mim é a própria definição de prestígio de sobretudo referência de quando um articulista de quando um artigo é referencial você será muito lido procurado inclusive por quem não gosta de você por quem não curte você ou não quer curtir o seu trabalho mas quer saber o que você pensa o que está escrevendo hoje tem sido assim pouco volume de curtidas no artigo e imenso volume de acessos ao artigo de hoje no Globo recomendo a vocês o meu artigo de hoje no jornal claro depois daquele programa Supremo Tribunal Universal João Vitor Cotrinho escreveu aqui bom dia André Asa semana passada defendi meu doutorado e usei o famoso mundo real se impõe muito obrigado pela referência ô João parabéns pelo pelo seu doutorado espero que tenha ido bem gostaria de saber em que você se doutorou conte pra nós e que bom que você usou essa expressão adoro essa expressão mundo real se impõe mundo real se impõe cedo ou tarde o mundo real se impõe se Gifredo Fontoura de Souza tá na área Crista Nuz Ricardo Cima Ricardo Cima tá na área Edson Teixeira na audiência já que 539 chegou no plantão Rita Seste também vamos que vamos que vamos Gabriel Avelino vamos chegando irmão bom dia muito bem-vindo mais um gole no café não é pausa dramática já iremos aos costumes eu fico muito feliz quando as pessoas vêm e dizem que estão como Diogo Fernandes estou acompanhando ao vivo consigo acompanhar ao vivo muito feliz sempre lembrando que esse programa tem a a intenção e acho que bem sucedida de ter força de permanência se você não pode acompanhá-lo ao vivo se informará terá as análises as questões todas as dúvidas muito mais que certezas todas muito sustentadas porque a natureza orgânica ao longo do dia eu percebo inclusive que muita gente vê e escuta o programa depois não só mais tarde como mais tarde em dias seguintes e o programa se sustenta acho isso legal você poderá acompanhar aqui ao vivo poderá acompanhar aqui no youtube depois ver depois quando quiser os capítulos ficam disponíveis tem a versão sempre para podcast em diversos tocadores está no spotify está na amazon está no deezer não é isso? o daniel schultz que é o nosso editor muda disso ele pega esse conteúdo aqui e edita o que significa editar para podcast não é tirar nenhuma análise é tirar essa espuma sem espuma no podcast é sem espuma mentira aquilo que não tem a ver com tem mais a ver com nossa transmissão ao vivo então ele deixa só o coração a análise fica um produto muito robusto que vai muito bem Paulo Henrique escreveu aqui em casa fico falando durante o dia bom dia meus amores minha esposa morre de rir gosta muito fico feliz Paulo um abraço para sua esposa Israel Jorge está na área Lucas Peron Ferreira minha filha tem uma amiga conheço os pais e aí a menina viu um programa no YouTube não sei se ainda era na época da CDM que é de onde vem esse fundo esse bordão bom dia meus amores pode ser boa tarde meus amores boa noite meus amores e aí a menina tímida mas veio rindo para mim e falou assim ontem eu vi você no YouTube e minha mãe falou que duvidava se eu falasse para você bom dia meus amores e eu falei bom dia meus amores agora enquanto falo bom dia meus amores Valter Gil Guimarães por isso estamos aqui também para nos divertir certo se não for para para nos divertir eu nem venho florzinha linda aliás uma coisa importante aqui nós eu e vocês eu e você que acompanha nós temos uma relação fraternal de amizade veja o nível nós manteremos assim deste chat em altíssimo nível vale legal altíssimo nível olha de Modena muito bem muito me honra Modena Itália sensacional nós manteremos o nível assim nós temos uma relação fraternal Tiago uma relação de amizade aqui nós temos mas quero sempre lembrar isso é muito importante que não estou aqui para fazer amigos que não vim para fazer amigos certo somos amigos fazemos amizades mas com isso eu quero dizer não estou aqui para agradar fulano ou citrano nem grupo específico de força grupo de pressão partido bolho o que quer que seja não também não vim aqui para desagradar entende estou acostumado a agradar e desagradar se agrada às vezes com uma coisa que eu digo escrevo e acham que poderão me colocar numa casinha e na semana seguinte vão se aborrecer vão se desagradar com o que eu disse com o que eu disse é assim não vim para fazer amigos não vim para fazer inimigos mas não não me preocuparei não me preocuparei se fizer desagrados certo Rafa Chagas bom dia lá dos Estados Unidos falo isso sempre nas redes sociais não estou aqui para fazer amigos eu tenho muitos amigos aqui é para fazer análise política análise de discurso análise da informação se desagradar lamento certo não gosto de desagradar mas é do jogo aos costumes amores vamos aos costumes vocês se lembram agora não vou lembrar eu tentei lembrar não tive tempo de pesquisar algumas semanas nós tratamos aqui a partir salvo engano de uma coluna da Malu Gaspar Jornal Globo bom dia Ana Rezende bom dia tratamos aqui sobre o caso Petrobras Unigel Unigel é aquela empresa privada produtora fabricante de fertilizantes tem três unidades duas na Bahia uma no Sergipe duas no Sergipe uma na Bahia acho que duas na Bahia uma no Sergipe não sei se são apenas três unidades que essa empresa Unigel tem sei que são essas três unidades as envolvidas no que parece ser um escândalo vocês vão se lembrar com a Petrobras um contrato da petroleira da Petrobras com a Unigel para produção de fertilizantes esse contrato é investigado pelo Tribunal de Contas da União de que trata o arranjo Pepe Alex Martins Ricardo Martins doutor Antony bom dia querido Antony Bahia bom dia do que trata esse contrato entre Petrobras e Unigel contrato firmado no finalzinho de dezembro de 2023 29 do 12 de 2023 estava todo mundo já relaxado indo para o ano novo mas a rapaziada lá na Petrobras estava trabalhando para assinar esse contrato aqui não tem nenhum problema certo assinar o contrato no dia 29 do 12 apenas uma observação de que meu Deus do céu o pessoal não estava desmobilizado ainda estava trabalhando não esteja maledicente você certo por favor o que diz o contrato que por oito meses a petroleira a Petrobras forneceria gás gás natural para as unidades da Unigel para três unidades essas na Bahia e Sergipe em troca de fertilizantes podendo a Petrobras claro receber esses fertilizantes comercializá-los a Unigel vivia uma situação muito difícil porque o preço do fertilizante caía chegava mesmo a fechar a paralisar trabalhos nas unidades e aí a Petrobras veio em socorro da Unigel realidade roubada e a seguinte alegação que eu devo dizer considero bizarra bizarra também considerou o relator do caso no TCU o ministro Zimler Benjamin Zimler a Petrobras alegou para fechar o acordo que a perda o prejuízo eu vou falar sobre a perda que o prejuízo que teria nessa operação com a Unigel ou seja a a trocar gás por fertilizante que esse prejuízo da petroleira seria menor do que o prejuízo estimado caso se confirmasse a paralisação a interrupção da fábrica do trabalho da produção de fertilizantes da Unigel porque isso significaria demissões dos funcionários da Unigel uma empresa privada que não tem nada a ver com a Petrobras e essas demissões de funcionários da Unigel poderiam provocar greves nas refinarias da Petrobras entendeu querido Gotardo Augusto a formulação da Petrobras para defender esse acordo foi em socorro da Unigel porque avaliou que o seu prejuízo Petrobras prejuízo pode ser maior ou menor mas inequívoco na operação que o seu prejuízo poderia ser seria menor do que aquele projetado esse é assimestimado esse é uma possibilidade caso a Unigel interrompendo sua produção demitisse funcionários essa demissão que não tem nada a ver com a Petrobras uma empresa privada tem missões privadas lamentáveis mas da ordem do privado a interrupção da Unigel provocasse demissões que por sua vez provocariam greves nas refinarias da Petrobras funcionários da Petrobras insatisfeitos protestando em defesa dos da Unigel isso é isso é uma loucura com um argumento de defesa diante de um prejuízo não escanda não é minha gente sejamos bastante francos Petrobras acha que não tem nenhum problema nisso aqui contratação desse negócio troca de gás por fertilizante assinada no dia 28 de dezembro de 2023 foi aprovada por um só diretor da Petrobras e assinada por um gerente e Landa passou pelas maiores instâncias da companhia só isso é um prejuízo né se eu avalia que nessa operação repito qual seja Petrobras fornece gás para a Unigel para que não pare a produção certo em troca recebendo fertilizantes que poderia comercializar só que nesse processo o preço do gás subiu e o dos fertilizantes caiu então a Petrobras contratou para si um prejuízo tremendo segundo o TCU da ordem de mais quase 490 milhões de reais segundo o TCU 487 milhões de reais de prejuízo nessa operação que a Petrobras fez concretamente contratando para si um prejuízo prejuízo que viria viria maior ou menor de modo a não correr o risco do que imaginava ser um prejuízo maior caso a Unigel parando a produção demitisse essas demissões privadas resultando em insatisfação na Petrobras e provocando greve dos funcionários da petroleira em Refinete um dos troços olha mais bizarros que eu vi nos últimos tempos mas a Petrobras voltou meus amores não é uma ameaça a Petrobras a Petrobras voltou a Petrobras que faz suas escolhas que tem empresas privadas que precisam ter seu crescimento a sua produção induzida a Petrobras como agente indutor do crescimento e aí está não é nenhuma surpresa nesse tipo de operação e de repente a Petrobras acha que a Petrobras está investigando segundo o TCU indícios robustos de irregularidades graves recomendação suspenda-se esse contrato absolutamente coerente com a forma como o governo Lula compreende o papel da Petrobras e sendo esse papel expandido Petrobras também voltando a atuar em todas as áreas como doutora do crescimento crescerá a superfície para a prática da corrupção nem sei se esse é o caso aqui certo está a investigação mas as premissas aqui são muito complicadas nesse caso só não pode ter surpresa nas pessoas não pode ter surpresa essa é a Petrobras é a Petrobras que dá prejuízo e isso é a expressão seria a expressão de a companhia estar cumprindo o seu dever social já vimos isso por aí continuaremos atentos nesse caso da Unigel que tem aparecido pouco acho muito significativo dessa nova fase da Petrobras repito aqui me faz lembrar Passadina essas coisas contrato assinado por um diretor contrato contratação autorizada por um diretor apenas da Petrobras contrato assinado por um gerente vem na cabeça Paulo Roberto Costa aquele outro que era gerente esqueci o nome nem quero lembrar mas lembra aquele período da Petrobras período que se vai apagando da história né Dias Top como se não tivesse acontecido corrupção de repente não houve no Brasil houve um grande conluio lá fora lá fora nos Estados Unidos os efeitos das apurações de corrupção aqui na Lava Jato continuam resultando tem brasileiro se ferrando lá fora nos Estados Unidos mas aqui dentro tudo paralisado ou anulado como se a corrupção não tivesse acontecido e aconteceu a partir da Petrobras e as condições para que a gente volte a ver isso estão dadas há um enfraquecimento da governança da companhia há um descompromisso com os bons resultados da companhia leidas estatais em cheque não existe mais já está minada a partir daquele voto que o Lewandowski voltará daqui a pouco para ser destruída de vez e a porteira aberta já está aberta mais aberta para esse tipo de coisa Pedro Barusco lembra aí que se referiu do Fontura de Souza lembra Paulo Roberto Costa Pedro Barusco continuaremos atentos a esse caso da Unigel Pedro Leal fez uma contribuição aqui ao programa muito obrigado Pedro por investir aqui no Sense Puma ele diz bom dia sobre a informação trazendo a interferência de Jane eu não chamo de Jane a primeira dama Rosângela no STF para a condenação de Robinho no STJ que peso essa informação tem Pedro eu vou te ser muito sincero como sempre aqui Franco não me dediquei a esse assunto ainda não me sinto confortável para comentá-lo não sei qual é o lastro dessa informação embora eu tenha visto circular mas como não estudei o caso minimamente não vou comentar em tese a pressão de qualquer pessoa maior ou menor a sua carga sob primeira dama tanto mais é um cargo formal mas a pressão de alguém com poder nesse caso tem poder mas independentemente disso sobre um agente público para interferir no seu trabalho em função de um resultado desejado isso entrando na esfera judicial ruim grave pode ser grave mas não conheço o caso não vou me dedicar a isso tem muitos elementos onipresentes no Brasil nesse momento talvez a primeira dama seja mais um caso de onipresença pessoas que estão de todo lugar que tem poder em todo lugar no caso dela sem um voto mas não posso não posso ir além disso Pedro prometo que vou dar uma olhada nisso e te responderei se eu puder amanhã tá bom o Felipe Sobral fala aqui pressão de primeira dama é pressão do presidente bom eu entenderia sim se eu recebesse uma pressão da primeira dama qualquer que fosse para fazer alguma coisa e imagine eu sendo um procurador ou um juiz mais grave ainda se eu recebesse uma carga da primeira dama eu entenderia como uma carga do presidente que não necessariamente será se chegou até ali faltou um freio essas coisas vão para a conta do presidente da reputa a ser assim e é muito ruim falando de um caso abstrato porque muitas vezes o promotor o procurador o juiz ele já se destina já se direciona já tem a sua a sua seu voto a sua posição sua acusação formada e por que não em consonância com o que seria o desejo da pessoa que faz pressão mas a pressão está havendo com dúvida a lisura do processo então é problemático e devo dizer isso dei para ficar muito bem o caso Unigel Petrobras já devidamente referido aqui para que não caia no esquecimento já que falei sobre isso na quinta-feira antes do feriado e aí não demos sequência na quinta ou na quarta agora já não me lembro eu apostei aqui não aposto não tem dinheiro para apostar nem guarde apostas desprezo apostas entendam o verbo apostar sob essas condições apostei aqui que o ministro da justiça e da segurança pública desmobilizaria aquela blitz federal com força nacional pela captura dos traficantes fugitivos de Mossoró vocês se lembram disso Lewandowski Lewandowski é muito ruim de serviço meu Deus do céu odeia ele odeia ser ministro da justiça ele não sabe ele não tem nenhuma vocação para essa função não que tivesse exatamente para ser ministro do supremo mas está visto nenhuma vocação e a culpa é de Lula claro presidente da república está incomodado com as pesquisas não é? as pesquisas a queda na aprovação do verbo dele mesmo presidente você vai estudar a pesquisa e está lá uma das razões a preocupação maior do Brasil é a segurança pública essa é uma área em que ainda que apenas em busca de popularidade de aprovação de atendimento ao que diz as pesquisas isso é uma área que precisa de um especialista ou vá lá de uma cartada midiática quem é o Sérgio Muro do Lula sabe quem é o Alexandre de Moraes do Lula para chamar uma resposta com energia a essa questão ele vai e chama o Ricardo Lewandowski que não tem não é que ele não tem interesse ele não conhece a segurança pública não é a dele ninguém dirá mas qual é a dele? por favor não é para isso hoje não é do cara aí surgiu felizmente a elucidação do caso Marielle segundo a Polícia Federal clareza sobre os mandantes muito importante mas é Ricardo Lewandowski que se pegou a isso como se obra dele não é chegou agora para fazer sumir e desmobilizar o caso da fuga de Mossoró que também não é responsabilidade dele não é original o mérito e o demérito não são responsabilidades dele mas caem no colo dele e bem feito ele não sabe como lidar porque não tem também o traquejo Flávio Dino Flávio Dino bota tudo na conta de Bolsonaro um ano depois do governo já eleito e tal governo já assumido governo Lula tudo culpa de Bolsonaro Dino dribla mas Lewandowski tem dificuldade foi lá em Mossoró várias vezes passou vergonha disse que ia dar uma incerta na rapaziada mas a verdade é que antes mesmo dos coelhinhos dos coelhinhos da pás começarem a esconder os ovos ele foi lá e fez sumir a mobilização em Mossoró tinha muita coisa acontecendo Mendonça lembra que Macron e Lula aquela coisa linda a elucidação segundo a polícia federal do caso Marielle Franco e Anderson Gomes as condições perfeitas para tirar Mossoró do colo como se não fosse o presídio federal de segurança máxima meus amores mas Lewandowski reparem isso fez sumir Mossoró fez sumir uma derrota do governo uma derrota que Lewandowski muito honestamente muito lealmente não atribuiu a Dino mas o pai dessa criança é Flávio Dino ex-ministro da justiça da segurança pública parte Bolsonaro você herdou um presídio federal nessas condições com lâmpada apagada inclusive de segurança máxima em que não havia segurança máxima cerca meio eletrificada não havia inspeção nas celas os caras cavaram com um vergalhão tirado dentro da cela fizeram uma palha de papel machê as câmeras de segurança não estavam funcionando não todas havia um caminho inclusive um alicate esquecido no caminho de uma obra não dá pra botar exclusivamente na conta de Bolsonaro herdaram essa condição mas tiveram um ano pra arrumar em matéria de segurança pública o que havia de fetiche de inviolabilidade era nos presídios federais isso caiu por terra e Dino não é com ele nossa senhora gestão de Dino na palavra é uma coisa maravilhosa virou ministro do Supremo quer dizer líder do governo do Supremo já está lá atuando aí 500 homens mobilizados não conseguem pegar os caras os fugitivos os traficantes e desmobilizam vamos agora focar em inteligência para cuidado com o uso da palavra inteligência desinteligentes que não chamam ninguém de burro se bem que chamei outro dia inteligência botou 500 homens lá um mês um mês e tanto não conseguiram achar os caras agora vão começar a usar a inteligência porque até agora não usaram nem inteligência nem prevenção nem cuidado ah não mas agora vamos fazer um muro em volta do presídio ah muro claro está resolvido o problema derrota do governo derrota só que Lula tem até de agradecer porque tanta coisa acontecendo tanta fumaça tanta espuma que não se deu atenção devido a isso aqui porque isso é um corrosivo de popularidade os caras fugiram do presídio federal naquelas circunstâncias uma rota de fuga nas barbas do profeta e agora acabou a busca não vamos fazer aquelas buscas já entregaram seja o que Deus quiser faz duas semanas mas Lewandowski foi lá na derrota de mobilização da força nacional para essa derrota do governo mas se for para a conta vai menos do que deveria porque realmente muita coisa aconteceu para para tapar o que verdadeiramente importa o que verdadeiramente importa é isso é que foi vazado um presídio de segurança máxima federal ah mas poxa imagina se fosse o Marcola vem cá se esses caras estão em presídio de segurança máxima federal é porque eles são muito perigosos não tem a grife do Marcola talvez não a influência do Marcola mas estavam lá porque são de alta periculosidade e estão na rua cerca vamos eletrificar mais a cerca isso também é um conceito meio bravo hoje isso é um conceito francamente cretino coisa que não tem meio termo não existe cerca meio eletrificada é tomar de um presente ou ela é eletrificada ou não é se o sujeito bota a mão nela corta e não toma choque não é eletrificada uso bastante a vida da inteligência é que nem secretário de penitenciária aqui do Rio de Janeiro que diante dos culachos dos criminosos terem sinal de internet melhor do que o meu na minha casa e falarem no telefone dando ordem de onde acendem o único lugar do mundo em que o criminoso preso acende protegido mesmo dentro do presídio acende e consegue se comunicar dom de ascensão dentro do presídio preso aí o cara fala no telefone faz videoconferência determina quem vai viver quem vai morrer aí o cara diz nós temos que melhorar o bloqueio de sinal não existe melhorar o bloqueio de sinal de internet de telefone não existe ou é bloqueado ou não é tem que melhorar tem que melhorar tem que melhorar ou não funciona ou funciona melhorar é o que? melhorar vou melhorar a internet aqui na minha casa só uma coisa gostaria vou vou impedir bloquear a minha filha de entrar no youtube não tem bloqueei não tem meio bloqueio ações de inteligência agora vai agora vai e sim meus amores o caso do Sérgio Moro ai meu Deus teve ontem uma quantidade de gente frustrada ontem achando que Moro ia sair de lá do julgamento no TRE do Paraná ia sair preso já o pessoal tava achando nem caçado preso e o relator votou rapaz tava com muita preguiça disso tá mas é dever de ofício eu fui dar uma estudada dar uma lida enorme são mais de 230 páginas o voto do relator do desembargador do caso Moro são duas ações né uma união improvável duas ações uma do PT e outra do PL PT Lula PL Bolsonaro Aldemar Costa Neto pela pela cassação e negligibilidade de Sérgio Moro com base no que seria gasto excessivo em pré-campanha gerando uma desproporcionalidade ainda uma acusação de caixadores e superexposição mediática ou seja teria se beneficiado em várias frentes e o desembargador relator foi lá e francamente falando eu conhecia pouco o caso fui estudar desembargador devo dizer que com entusiasmo demais tá fez um preâmbulo é como se estivesse tendo lições sobre como a justiça tem que se comportar deu vários recados e tal me pareceu entusiasmado demais no seu avó talvez desmedido em função dos holofotes todos sobre si no que importa no seu parecer no seu relatório imenso leitura e lendo rápido leituras mais de duas horas duas horas e tanto desmontou um a um os pontos bastante frágeis das acusações inclusive com falhas nas ações que o desembargador apontou em alguns casos constrangendo mesmo na sua argumentação os acusadores os partidos porque você acusa o sujeito de gastos excessivos no que seria pré-campanha mas não me apresentam uma referência do que seria um gasto aceitável os seus candidatos gastaram quanto em pré-campanha me apresentem isso aqui pra gente ter um um parâmetro também os defensores de Moro parênteses aqui que não se empolguem muito porque foi o primeiro juiz a votar o relator faltam seis houve logo na sequência o pedido de vista o juiz não deve ser retomado amanhã porque é um compromisso interno no TRE do Paraná de se resolver isso rapidamente até a próxima semana não sei qual será o destino de Moro no TRE parece que lendo estudando aqui o voto do relator criou-se uma dificuldade digamos assim criou-se um constrangimento pra formulação de voto pra formação criou dificuldade constrangimento não quer dizer impedimento claro impedimento uma dificuldade para a formação da dissidência do voto contrário ao do relator porque é muito sólido pode ser não sei que em função desse voto do relator que seja um voto guia robusto e referencial que Moro seja absolvido no TRE portanto não cassado Deltan Dallagnol foi absolvido no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná qualquer que seja o resultado irá ao TSE ao Tribunal Superior Eleitoral e aí me parece que há um ânimo digamos assim pré-concebido alguém dirá que não que já é um conceito formado pela cassação de Moro lá Deltan não teve vez no caso do Paraná se não me engano Deltan foi absolvido por unanimidade ele foi para o TSE e foi derrotado e cassado feito inelegível por unanimidade o que acontece no TRE correto ou não correto ou não o encaminhamento não significa vitória de Sérgio Moro minha opinião é que ele será derrotado cedo ou tarde nesse ou no outro caso mas me parece que será nesse mesmo quando chegar no Tribunal Superior no TSE é claro falando em composição do Tribunal que algumas coisas acontecerão até lá pensando aqui nos prazos nos tempos Alexandre de Moraes não será mais membro do Tribunal como eu digo virá André Mendonça talvez talvez mais favorável a Moro Carmem Lúcia presidirá o TSE e pode não botar o troço para botar a senhora do tema então acho ruim a situação de qualquer maneira para Moro quando isso chegar no TSE qualquer que seja o resultado no no TRE mas minha gente se não for no TSE vai ser em outro lugar Moro Moro condenado o que se julga é a Lava Jato a Lava Jato que já está julgada julga-se um morto julga-se um presunto porque a Lava Jato acabou a Lava Jato acabou e as práticas Lava Jatistas vem sendo utilizadas pelos algozes da da Lava Jato mas o fato é que como disse ontem o relator desembargador Falavinha todo o processo aqui surge da política surge pela política o que se está julgando melhor dizendo o que motiva as ações de cassação ineligibilidade natureza eleitoral contra Sérgio Moro o que as motiva é a atuação do juiz Sérgio Moro é a atuação de Moro no período da Lava Jato o que é verdadeiramente inaceitável porque no que concerne a Lava Jato essa casa já caiu o Supremo já detonou a Lava Jato e eu sou sempre um a lembrar que considero sim que houve desvio no devido processo legal que houve corrupção de meios corrupção no devido processo legal na forma como Curitiba tocou a Lava Jato tanto no Ministério Público quanto na 13ª Vara e há outras investigações relativas inclusive no CNJ a atuação da 13ª Vara mas isso é uma coisa isso é outra coisa não se pode levar isso para julgamento em matéria eleitoral aqui o que se está discutindo é houve ou não houve abuso de poder econômico caixa 2 isso resultando esse abuso resultando em desproporção na disputa para o Senado no Paraná e é até curioso porque é até curioso que Moro se beneficie disso mas assim é o juiz o desembargador fala não há provas aqui no que foi apresentado e é isso que importa aqui nos autos não há provas de que esses crimes eleitorais tenham sido cometidos então a falta de provas beneficiará Moro como tem de ser os seus algózes o acusando de condenar sem provas mas nesse caso aqui o desembargador mostrou defendeu a existência de provas que justificassem que se acusavam essa questão da pré-campanha merece bastante atenção eu sou especialista em lei eleitoral talvez haja aqui entre nós alguém que conheça bem essa matéria mas como leigo curioso pesquisando não há não há qual é a regra qual é o limite de pré-campanha quando começa qual é a regra quais são as normas parece que tem um vácuo aí na hipótese de que esse vácuo tivesse sido na hipótese de que tivesse sido explorado por Sérgio Moro será caso único se o que se acusa contra Moro prosperar for fixado quantas outras pré-campanhas estarão em xeque será possível fazer pré-campanha tem alguns casos aí no passado e no presente que são parecidos com o de de Moro o caso do governador hoje do Rio Grande do Sul Eduardo Leite ele era candidato pré-candidato à presença da república certo? mobilizou uma pré-campanha contratou gente fez gastos com foco nacional me lembro dele muito aqui no Rio muito em São Paulo circulando uma pré-campanha com gastos em determinado momento muito parecido com Sérgio Moro a sua seu desejo seu pleito por concorrer à presença da república foi inviabilizado no seu partido boicotado aqui acolá muito parecidamente com o caso de Moro e aí voltou-se para o seu estado e foi disputar o que seria uma reeleição ele havia deixado o cargo mas foi disputar uma reeleição ao governo do estado se se conta se se contasse os gastos da sua pré-campanha presidencial fora do Rio Grande do Sul se se contasse somando com os gastos para governador no Rio Grande do Sul se extrapolaria o limite mas com o Eduardo Leite não se quer ver esse movimento vejam o caso aí do governador de Goiás Ronaldo Caiado ele está em pré-campanha para a presença da república não está? ele está se vamos entrar em negócio de pré-campanha já começou Bolsonaro ficou em pré-campanha para presidente em 2018 desde 2017 pelo menos quem contabiliza esses gastos? o senhor Ronaldo Cairo está aí na campanha para presidente da república pré-campanha claramente botando o bloco na rua fora de Goiás claro aí lá na frente ele desiste ou fica inviabilizado a sua condição de concorrer à presença da república ele resolve concorrer a senador por Goiás vamos contar esses gastos todos não vai poder concorrer pela lógica que acusaram e Michele Bolsonaro meus amores não está em pré-campanha para alguma coisa? é para que a pré-campanha de Michele? a gente não sabe mas está em pré-campanha tem gastos estamos contabilizando isso quando ela resolver concorrer a alguma coisa? para até concorrer dizem ao Senado na possível vacância da vaga de Sérgio Moro ao Senado pelo Paraná vamos contabilizar esse giro que ele está fazendo pelo mundo vamos pré-campanha porque é disso que se trata tem um vácuo aí um vácuo a partir do que se aplica rigor para um candidato e no caso de Moro eu acho engraçado eu acho engraçado meus amores se não foi de rigor porque esses dinheiros todos aí gastos no caso de Moro primeiro pelo Podemos depois pela União Brasil Podemos quando ele era candidato ou pré-campanha da presidência da República acho engraçado porque o PT e o PL do Valdemar Costa Neto estão preocupados com os abusos nos gastos de dinheiro público que são os do fundo partidário que pagaram essas pré-campanha e aí a gente tem que ter aqui um pouco de memória de razão contra essa palhaçada porque na hora em que se quer endurecer os usos do fundo partidário e quando se quer punir os abusos de uso do fundo partidário esses partidos são os primeiros os líderes da mobilização contra vocês não se lembram da PEC da anistia que circulou recentemente no ano passado para que se anistiasse os partidos políticos das multas derivadas dos abusos no uso do fundo partidário e quem estava lá de novo lado a lado contra as multas o rigor da lei e a favor da anistia mais uma PT PL esses que movem ações agora contra o que seria abuso no uso de fundo partidário pela pré-campanha de Sérgio Moro vamos ter memória Moro foi inicialmente pré-candidato pela terça da república pelo Podemos botou o bloco na rua fez campanha teve exposição claro que teve derivada disso imaginar que houvesse uma articulação usando a pré-candidatura da presidência como fachada propulsora de visibilidade cama para abuso de poder para depois centrar a atenção no que fosse desde sempre a meta concorrer ao senado do Paraná isso me parece uma desonestidade intelectual foi desmontado pelo desembargador no seu parecer o cara queria ser presidente da república botou o bloco na rua foi sei lá qual é a palavra foi impedido boicotado pelo Podemos não conseguiu a coisa não prosperou aí se eu não me engano houve uma tentativa de concorrer ao senado por São Paulo e aí botou o bloco na rua com foco em São Paulo e teve exposição por isso e foi impedido de concorrer por São Paulo se eu não me engano por mobilização do PT então aí são duas pré-campanhas com gastos fora do Paraná e aí finalmente a União Brasil me deu uma vaga para ser candidato ao senado pelo estado do Paraná e aí foi são três campanhas são três pré-campanhas não é aceitável somar os gastos das três sob o argumento de que seria um só movimento de divulgação e portanto de desequilíbrio da disputa não é verdade se for verdade ferrou se tu decidiu que vai ser uma coisa vai ser candidato a uma coisa tem que ser até o final e aí se não conseguir dane-se coitado não vai concorrer a nada e aí o desembargador fixa a tese no seu no seu parecer no seu relatório no seu voto segundo o qual os gastos de pré-campanha serem contados até gasto com segurança colocaram na pré-campanha como desequilibrante na disputa de São Paulo segurança privada em São Paulo esses caras compram um avião com fundo partidário essa galera churrasco ou picanha com fundo partidário sedes maravilhosas com fundo partidário vão implicar e fazer somar o fato de alguém exposto realmente exposto ter pago pelo partido com fundo partidário na sua pré-campanha campanha e segurança não aplicar isso para todo mundo é alternativa são três pré-campanhas e aí finalmente o desembargador faz uma contabilidade muito inferior àquela levantada pelo Ministério Público que já era inferior à levantada para excesso de gasto pelos partidos pelos litigantes e chega um valor de pré-campanha no Paraná quando o sujeito se torna candidato ao Senado pelo Paraná mas mesmo antes vamos lá quando fosse candidato a pré-candidato a presidente quais são os gastos no Paraná porque realmente a gente não precisava de exposição nem positiva nem negativa era Sérgio Moro certo então vamos separar as coisas aqui dito já que cedo ou tarde a casa de Moro vai cair não pode-se que ele concluísse o mandato de Senado eu acho mas vamos separar as coisas aqui uma coisa é essa matéria aqui eleitoral e o que essa coisa contra o sujeito insustentável isso aqui é insustentável pode prosperar no TSE talvez prospere será caçado e tal mas isso aqui esses argumentos aqui não terei precisado de muito para em muito menos tempo também descontar com vários exemplos esse argumento insustentável como conta que se faz ou se se vai sustentar ferrou vai ter um monte de gente caçada isonomia isso é uma coisa isso aqui isso aqui não sei o que virá e tal é insustentável outra coisa e o próprio juiz nem deveria o papel dele do desembargador faz isso outra coisa é o conjunto de excessos cometidos pela Lava Jato nas investigações de corrupção corrupção no devido processo legal grampos de advogados vazamento de aliás vazamento da conversa de Lula e Dilma fora do tempo da escuta autorizada que ensejou decisão de Gilmar Mendes a posse de Lula como ministro naquela operação e essa decisão tem uma origem ilegal muitos problemas muitas corrupções de meios no devido processo legal na condição da Lava Jato isso é uma coisa e eu falo sobre isso sempre aqui outra coisa é isso aqui esse problema real ser transformado em matéria eleitoral porque isso acontece com grande frequência um caminho mais fácil para julgar e caçar um mandato um mandato eletivo de alguém que teve não sei quantos quase 2 milhões de votos no Paraná tem que ter cuidado com os mandatos eletivos mandatos eletivos no Brasil com os eleitos proteger os mandatos é a mesma coisa se não quer nuances se não quer detalhes se não quer contradições não vem para o sem espuma é a mesma coisa da existência mesma coisa da existência da coexistência pelo amor de Deus dos desvios de meios da corrupção de meios da corrupção devido processo legal que houve na Lava Jato isso existe coexiste com a corrupção petista na Petrobras e uma e a corrupção petista na Petrobras não vai ser apagada deixa eu botar aqui o carregador porque já esqueci de botar e vai desligar esse troço só um minuto meu amor isso aqui é ao vivo o Daniel Chu se vira depois vou retomar o raciocínio de onde eu estava bora pronto espero que não tenha visto a minha cueca brincadeira vou retomar aqui o raciocínio houve a corrupção de meios da Lava Jato da Força Tarefa do Juízo houve tem certeza absoluta e também houve a corrupção imensa roubalheira na Petrobras as duas coisas coexistem e não admitirei aqui não funcionará assim aqui que os problemas formais a corrupção devido ao processo legal da Lava Jato não admitirei que isso faça desaparecer anular a existência da corrupção naquele período houve da mesma forma que essa essas acusações aqui sem nenhum fundamento na pele eleitoral contra Sérgio Moro ao apontá-las não apagarei os problemas de Sérgio Moro na condição da 13ª Vara de Curitiba são coisas diferentes mas a condição de Sérgio Moro na 13ª Vara de Curitiba não pode ser disfarçada para julgamento no tribunal eleitoral e para a cassação do cara e ineligibilidade do cara que tem um mandato eletivo foi eleito por milhões de pessoas ou por quase 2 milhões de pessoas no Paraná depois preservar a democracia representativa acho que eu já falei tudo que precisava espero não tê-los cansado esse julgamento vai continuar nos próximos dias nós já continuaremos acompanhando fazendo aqui o o sem espuma tração dos fatos não importa certo eu ia falar vou mencionar apenas porque é importante também voltaremos esse assunto outras vezes que o Supremo Tribunal Federal formou maioria contra o entendimento de que as forças armadas a partir daquela leitura cafajeste do artigo 142 da Constituição seria um poder moderador que acionado por exemplo pelo Executivo pudesse liderar uma ruptura poder moderador tomar a frente dos outros poderes da República o Supremo ontem em decisão corretíssima quando acerta a gente elogia o Supremo esclareceu certo a relatoria do ministro Luiz Fux o voto que forró a maioria do ministro Gilmar Mendes esclareceu que obviamente felizmente as forças armadas são forças subordinadas aos poderes da República administrativamente subordinadas ao Executivo ao Presidente da República não podendo a elas se impor solução de ruptura prevista na Constituição Federal do Brasil meus amores muito obrigado amanhã tem mais sem escuma às nove e três tchau oi e não e e Obrigado.